Eu não gravo ver-me em Titan, antes contigo vai dar tempo. E esta é a Legend. Nunca gravaste? Eu pelo menos não me lembrei. Já, já, já. Eu costumo gravar de vez em quando, mas com nós os dois a jogar é raro. Eu nunca vi nós os dois a jogar isto. Pois, 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 é isso, é isso. E este jogo é digno de ser gravado. Já agora, ah, eu vou manter assim, o som está bom. Ah, obrigado. 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 Essa é a minha. Sim, sim. Toma. Toma. Fodeu. Nem precisava me ter sido aí. Bom dia. Deixa-me perder essa gente toda. Toma, toma. 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 Cabrão. Voou. Ali outro mal feito. Eu não vou escapar disso. Ah. O que é isso? Nossa senhora traz nós, Augur. Tu a das. Eu, eu tenho desabilidade. Não, eu tenho desabilidade. Este cara. Ah. Então, you're here. Qual o gap? Oh, Vitor. Senhor Vitor. Anda cá a apanhar isto. Senhor Vitinho. Eu já tenho um healing grotto. Olha que legal. Eu acompanhei para o que pode ser. Minhas coisas. Ratão. Oh, Deus. E para onde é que tu saltaste? Ratão. Estou na tua vitória. Espera. Será que... Bonk. Olha. Tocinho dos... Tinha aqui um barril à minha. Bele... Está aí, vai, vai. Estou na sua. Acordei... Acordei ratos que dormir este. BOMBA! Eu vou matar ratos para a frente então... Eu não mate ratos para trás! Vamos parar. Ratling... Ah, 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 alerta ratos, Kazakidum, 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 já encontrei garoto, oh, não está outro aqui, mais perto, não, não, rakiza, oh, merda, esconde, esconde que ele queima, a ganda-sal-pirete, bom, que, coitadinho, foda-se, O Revasdard fica mais importante matar Rato, deixa eu falar matar um também Tens o que? Tens Grimorius Gol! 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 Ele me bateu, ele me bateu Ai 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 ai, quem que está a levantar? Spirit Não dá não Não dá não, eles estão só a olhar Estás de Grey Knight, podes solar todos Ah... Solar tudo Achaxino, toma outra poção Obrigado Foge! Assassino, assassino, assassino em cima de mim Eu vi, eu vi, eu estou a ver Eu saí do assassino Oh, pirete! Pirete! Eita porra! Te vejo assaltar e ratos a voar Eu saltei, acho que estava ao lado do assassino, o assassino salte do meu lado e eu saltei do outro Ah, não sei se posso levar Fanny Sword Estás de menino Siena Toma Foto Scream near Tens gás já à tua esquerda Eu estava a clicar para bloquear, man Então Para debater até esta Batuteiros Ao menos Ao menos Isso está-me sempre a acontecer A senhora do lago está-me a dar, está-me a dar besões A senhora do lago Fui eu que te dei A senhora do lago A senhora do lago Foda-se Tome-os por favor Sim Eu poderia buscar um Grimoriozinho só para ter o Elp Regen e depois mandá-lo para o lixo Eu tenho que ter resistência agora, por isso se quiser Eu não Foda-se what? What the fuck? What? Eu vi, eu vi, ele acabou o swing depois de o matar E eu desviei, eu desviei-me A piada está aí Sim, 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 eu vi, eu vi Esta ficou gravada Morreu, foi Não dropou nada? Não Dropou o vento Dropou o vento Meu saco vazio Foda-se O gás diz mine mas tem o saco vazio Tipo Há gatos desses Pela saúde do imperador, meu Era o Mickey É o Mickey É o Mickey, poda-se Mas estás todo no outro, meu Estou Estou ouvindo merdas PELO PODER DO GRAU Cara, está um merdas ao pé de nós Ali Olha, 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 olha Está aí, está aí Mata o gordo Isso Eu? Eu não Ela ouviu-me Ela também está, também está na chamada Toma, toma rato Toma, toma rato Talhato Talhato Bem Cubra-me aí o rabinho Vou só aqui Mandar isto fora Pronto E agora aí? Já tem a poção de volta Ui, ui, ui Umba A ganda feiticeira A ganda velha Se dizes que é feiticeira Manda-lhe então uma fireball Passa assim, não? Olha, está aqui coisinhas giras para ti Uh, cabrão do rato Onde é que tu estás? Godinho Estou, eu estou-te a ver Estou a tentar entrar contigo Então, anda Eu não sou o pirete Godinho Estás me a pôde a longe Pensei que não Obrigado Tu, mas tu estás de sorvete isto primeiro Que eu tenho risco Calma Estás me a pirete? Eu não sou o pirete Eu não sou o pirete Não, tu deste isto ao pirete Eu dei o que ao pirete Eu dei-te uma bomba Ah, foi uma bomba A poção, eu tenho um pão no meu Parecia o simbolo da putão E eu estava a olhar a ver se era a boa Eu não veis ver de algum tempo já Vais ver menos ainda quando compre E anda Macromaster Ai 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 Eu por acaso ia fazer uma coisa Ramster Mas sei que... Eu já a comprei Já a compraste? Já Olha, não Olha, providência divina Mas eu quero meter o O senhor de Probeira 130 antes de começar a jogar com aquilo Eu ia-te enviar a cena Eu também comprei o cabrão do rato merda meu Comprar a cena e a comprar para mim é a Sister of the Thor Pois Mas não dá para comprar merdas para os outros Só para isto Claro Não como gift, não dá porque é um DLC É uma grande estupidez A sério? É, eu fiquei um bocado triste Pá, olha... A cabeça dele é minha Eu vou à sua casa E levo um ratinho Seu cabeça... Seu cabeça, ele é meu? Foda-se Seu cabeção... Ele é meu? Ou não Vou lá, foda-se Eles não gostaram... Sacar já... Sacar já da morte Pois Desta vez... Desta vez... Ah, está ali... Desta vez é meu... Nem vivo porque é que morri Então calma lá Calma lá Nunca pegues na bomba e nunca atires ok ao spawn Fica a olhar para o lago Anda cá Big boom Não consigo mandar a habilidade, meu Ai que caro Manda-se e morres Fantástico Este salpire até burro Palmadinhas no cu do anão Agora vais ter-me ter pedido Imaginei eu Estava assuríssimo Mas matei... Eu acho que mandei bom dano no gás Agora tenho... Sim... Mas ninguém lhe estava a bater Estou cinzente depois Está-me? 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 Olha não está aí três ou quatro Plague Monks em cima de mim Só para avisar Onde está o help? Qual o impact? Onde? Onde? Olha o reves de boqui Onde? 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 Vai, corre, 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 está no lago, no lago, está pingado, vai para o lago, vai para a água, atrás de ti, segue em frente, 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 estás a ver o verde, está feito, não aparecia nada no meu ecrã, está mínimo, reduzido a zero, está de Unshain, está de Mace, interessante, está a ver a bomba boa, é bonitinha, o Mace não é mau, é de Unshain, E aí os verdocas, Há mais Plague Monks, só para avisar, aí vão eles, um, dois, falta um, as palmadinhas no joelho, Estás bem? Bora lá, bora lá, fazer esta manhã. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero se vier nisso, todos. Alho, um E-Ling's back. Oh, meu, estou dando um assassino, por isso preciso de um rap, meu. Oh, caralho, meu, merda para o pirete, meu. Irita-se. Ah, puta que pariu, oh, estúpido. Caralho. Ter este mexedinho, o vermelho, sabe, que tá bom. Olha mais Ilds, com licença. Oh, ma, anda cá, oh. Vou carregar nos, ah, não vou não, já não preciso dividir o memório. Meu. Oh, não, ui, ui, ui. Foda-se para o pirete, meu. Ah, foder o juízo. Que caralho, meu. Isto é uma pessoa amarela. Ao menos, ao menos, ao menos ainda deu um tiro na cabeça, ou cai do lugar. Merda para o outro também, para o estúpido do roto do lado. Oh. É tudo estúpido. Tudo merda. Cambada. Opa. Toma, cabrão. Ah, este é meu, este é meu. Bom dia, nem boa tarde. Olha, tens aqui um presentinho. Decapitation. Uuuu. Ah, não soltou. Tá bem. Oh. Tens de apontar mais para cima. Já não me lembraram onde é que ele estava. Eu pontei-se. É, aqui. Ah, o pirete foi buscar o Grimério. Oh, ah, oh, ah. Então pronto, é deixar-o morrer. Pode ser que tenha um acidente durante o evento final. Wink, wink, wink. Pode ser que se foda. Ah, que isso vai foder-se de certeza. Merda. O pirete. O pirete vira o merda. Ah, ah, ah. Quack. E isso foi eu hoje a sair de casa. Oh, pirete. Oh, pirete. Oh. Eu hoje a sair de casa de manhã. No meio da cidade. Olha, revas de ódio. E há dois porvos em cima do... Da paragem de autocarro. Ah, ah. E eu... Bom dia. Olá. Não, não. Não consigo dropar isto. Ah, tem que mudar. E é tanto elite. Onde? Aqui. Só é que os ping, mas ninguém pinga merdas. É incrível. Olha, eu vou fazer isso depois deste jogo. Depois deste jogo, vais-me lembrar, para ir às definições, para meter a cena do left-click, o rato pingar merdas. Porque neste jogo não é tão tóxico. No Darktide, aquilo que começa a ping, 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 ping. Neste jogo não. Neste jogo é só o Violet. E o sonzinho é muito mais saudável. Olha. Estás licenciado. O que é que vou, Barrego, meu? Foste tu? Eu fui, eu fui. Eu sou quem, pá. Porque a pessoa que não serve. Está aqui. Acabei de ver que ela é cortar-se, meu. Barrego, irá-te pintar, pô. Já o atirei lá para baixo. Faça um favor de se meter full HP. Eu estou full. Eu estou full. Por acaso não estou. Não sei, porque não sei o que mais para baixo. Não, não, não é preciso. É só um... É, é, está cheio de ilus. Está bem. Bora, siga. Uh. Iridiriridiri. Olha, eu vou atirar e não vem. Oh, merda, pô. O que é da pô? Que é da pô? Que é da raça. Oi. Dessa tenta-te ir um deles que estão no raro. E as unhaques do gajo! Retalhado! Olha o bato! What the fuck é que veio de ver? Bora, 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 bora! Olha a merda, bora ajudar! Foda-se, assistei-me com a velha, meu! É o pireto tá... Oh, merda! Oh, merda! Foda-se para as moncas, meu! Foda-se! Moncacas! Toma, toma! Ui, caralho! Tá feito! Mas já tá! Vamos seguir! Olha, pera! Eu tenho o barril! Oh, merda! Sai daí, ô pireto! Ok, estou levando o barril, estou levando o barril! Tens aí uma da gente! Com licença! Já vi! Dá-te do barril! Vai reventar, vai reventar! Pumba! E que acidente! Reventou com um gajo em cima! Atrás, Tito! Atrás, Tito! Está ali o assassino! Está ali o assassino! Não consigo matar nada! Matas tudo! Estás-me a roubar as skills do outro! Oh! Acabou-se a brincadeira! Ai, pireto! Levanta-me, ô desgraçado! Isso! É esse time mesmo! Não temos rangedes! Não temos rangedes! Não temos rangedes! Não temos rangedes! Sempre que eu tenho que subir lá para cima! Duas vezes, eu tenho que subir! Tu estás com o dos skills ou dos multi- Ah, deve ser dos skills para servir! Mas chadinho é o melhor! Mata-te tudo praticamente! Chefe, Bárbara... Oh, está ali o cabrão! Pois é! Ei, ei, 400 milhões de pegões! Estou a fugir Olha Um já foi Salvar o anão Estou a lidar com a horda Estou a lidar com a horda Vamos lá levantar o pireto Levanta-te lá Oh desgraçado Quem é que está se cascinho sendo Estou se cascinho sendo Sim faz isso faz isso faz isso Oh cuidado Ai merda atrás de ti Não posso olhar para todo lado Não dá não dá Olha que rápido Tempo de acompanhar aqui à nossa frente Que é lá para baixo O desgraçado Toma Ai merda Estás a gozar comigo Estás a gozar comigo Desviei-me E o gajo apanhei-me na mesma Então Está a passar Vou escrever Obrigado pelas bombinhas Morre cabrão Tanta gente Tanto rato Ai caralho E lá se foi o primório Pronto Eu disse Eu disse O primório ia Está a fazer Bem vamos acabar O drop ou o tom agora Ah pisando Ele estava aqui a pé de nós Estou-se para amar o teu Está aqui Está aqui Pronto Ok Assim que estivermos no químio Eu vou mudar a cena da tecla Pronto Pronto Ah mas joga jogos assim Levanta-te lá Deixa Aí se dá de palma Ninguém O gajo Está de pé O senhor O senhor pireto O gajo só se metia à frente Ao menos salvou uma peida Duas vezes Pronto Redimiu-se Redimiu-se Aos olhos da justiça Aos olhos do Do imperador Aos olhos de sigma São gajos diferentes Sim E ainda não comecei a falar De Gorka-Morca Pois E a Gorka-Morca Gorka-Morca Estas horas Ah despacha lá Essa pizza Vá Morca-Gorka Eu quero Quero fazer mais um jogo Quero receber Xestes Eu ia por um pinta E não tive um imperador Ai que nojo Eu tive um soldadito Pronto Ok Bora Espera já Agora quero ver uma coisa Damage to Monsters Pois Não foi mal Não foi mal Tendo em conta Que eu só consegui estar no gajo Depois de Eu não toquei no KO Spawn É tudo o que eu tenho a dizer E tu não tocaste no troll Porque ele morreu on shot Pois Não 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 Estou contente É o que eu queria 1000 kills Estou bem Total kills Estou bem Fosse terrível Ah não Ah não Joguei mal Joguei mal Overall é o que isto está a dizer Pretty much Do Alex Sinto que és extremamente fudido Jogar bem Tipo É sem dúvida Para mim é tipo Para além da Pyro Mancer Acho que é o mais fudido É não Do Alex Em I difficulty Para mim é tipo É um fucking pesadelo É a stamina Tens de estar sempre a colpear Não tenho paciência Com licença Keybindings Keybindings Box Mouse left É o tag only É o tag only Não é Tag only Sim Ou seja se eu Ok Ah ok sim Career skill F Tag social Web special E o tê Web special É o mouse Extra Reload Tatáutá Will next O que é isso Acho que não tenho mais nada para fazer Puste o tol que é o J Ah! Dava para descobrir isto A bem da tempo G G G Gboy Ok bora Olha o gajo quer vir conosco Depois me ir para levar o gajo Cuidado In game player list Map out key Push to talk Ah tá aqui, ok Posso? Ah, dá-me só um segundo Sim, 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 deixa-me só fazer isto Mas podes, começa Ir com dois meliches, se calhar é que não é muito inteligente Agora Para mim, estamos a fazer trabalhos diferentes Ficarmos juntos E se jogarmos como jogámos agora desta última vez Olha, por acaso vou a Dante Dos últimos jogos tem-me corrido bem Ah bem, pode ser Jogo boé defensivo Tipo entra a equipa, manda uns tirinhos nos elites E pronto Olha, temos mais um Uma personagem juntar-se, pode ser que seja uma Manchain Pode ser que seja uma Necromenser Provavelmente vai ser de facto Agora que dizes isso Não, não é, tem 180 HP É uma... Pode ser, pode ser Sabe Quem é que vai limpar as hordas? Eu e tu Estás... Estás com... O que é que tu achas? Ah... Meio sensório Claro Então... Em... Em princípio não vejo porque não Oh não Ai... Que tancro de merda Estudais Estudais Ai que caralho Foda-se até... Até comecei a chorar Foda-se Palhaço, esqueceste as festas do Graal Vê-se? É, tá, puta que, pera e o foda-se Não, não há, não há range-te Tem, tem de haver um arquivo De todos os níveis, meu, de todos os níveis Acredites ou não, acredites ou não Este é o primeiro nível que eu passei em Cataclismo Fui carregado Eu lembro-me, eu lembro-me disso Eu até, eu até fiquei, eu até fiquei Porf, quando tu me Estou tipo, ah, isto foi o primeiro nível que eu fiz em Cataclismo Olha que bom, nunca mais tens de fazer, que chatice Oh, oh Pum, que cacete Ah, bocha 9, o trem vai ficar para ti agora Não despares agora, que eu estou à frente Se faz favor, ou não, e também é para ti O que eu, o que eu, o que eu, o que eu, o que eu queria matar, já matei Vamos ver se há aquele morrinhozinho em cima, não há nada É de chote no burro Cuidado Ah, boa, boa, boa Onde é que ele está? Está aqui ao pé de nós Um deles eu já matei, mas já o vi, pô É que é, 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 é Não, não, é o É o Storm Boy Qual é, qual é o que está a atacar agora em Inglaterra Tempestade Boyan, é? É, se chama a tempestade É pá, eu li o nome daquilo hoje de manhã e Tinha um nome Tinha um nome, não me lembro qual, não quero saber Mas de certeza que há uma tempestade Boyan, algo na realidade Tempestade Boy, Boyime Oh, olha um gordo Não se tem em cada número, mas tem tempestades às vezes que eu fico rápido Tempestade Maria Tempestade Maria, foda-se Tempestade Mariana, tempestade... Estes dois estão com a parte de frente, mexica aqui a parte de trás Eu, eu, eu não estou a ouvir na realidade, mas na minha cabeça estou a ouvir o Playcom Eu... TTSD Completamente Playcom é louvoroso Limpa bem Olha, olha E aí está ele E já mandou o Vanish Estás atrás, estás ao pé de mim, não estás? Eu estou, eu estou contigo Ele já vai um bocão Um bocão Anda, Pirete Olá Anda, Pirete, estás a redimir Obrigado, Salto, Pirete Era um headshot limpinho, mas Esses staggers Mandaste isso No nariz Eu agora, eu vou testar, olha Deixa-me lá testar, está a funcionar E no olho O barulho não é assim tão tóxico, pois não? Não Eu acho o barulho boi fofinho, actually Pois, eu É que isto assim é muito mais fácil para mim Especialmente em classes milis Em classes rancho, tenho de habituar Tenho de arranjar outra coisa qualquer Posso também Eu posso meter os botões todos no rato Porque lá está Olha Toma Healing rato Está aí ao pé de ti Isto é para ti Há outra Saca rato Siga, siga, siga Menos um elite Olha aí para o que são rosto, se quiser Quero sim, senhor Tens munições, não tem? Tem, tem Ui, ui, ui Qualy stance Caralho Foda-se São tantos Demasiados Era um boas Mandaste agora Agora a mesma habilidade Ah, o pire Sai-me da frente Caralho Foda-se Oi, oi, oi Olha, vem este aí Obrigado Eu devia ter tomado a outra porta Não, olha Olha, vem minha Foda-se Quero se eu Há estás cinzante, não é? Estou bem, estou bem Estou bem Eu devia ter tomado a porta Amarela Para teres o trem Pois, pois, tem cinco e cinco Devias devido Lá está É ganância de mandar azul E mandar guardar ataque Porque assim Há ali uma porta Verda em cima Se quiseres ir buscar Estamos mesmo perto É só se fiz as escadinhas Ali em cima à direita Estão mais para trás Aqui, aqui, aqui Já vi, já vi Apanhar estas bolas Honestamente é melhor para É melhor para um deles apanhar Isso, ainda não Que as crianças não pagam Mas também não andam Não estou com a cabeça no sítio Estou gravando esta merda E já para o YouTube Pronto É como o episódio do Return to Mori Que eu gravei Em que eu estou a jogar E adoro-me essa jogar O que é que tem? Sim Eu fiquei na dúvida Se metia Se não metia no YouTube E depois É para que se foda Estou-me a cagar Isto é para as poucas pessoas Que vêm Se divertirem a ver Vêm-me Tipo Bater num 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 Goblin Dar as chapedinhas No Goblin E de repente Começo a fechar os olhos E o Goblin Banda-me uma patada E marca a vida toda E acorda Não vi qual é o símbolo Olha Menos uma Krillian Está a sair aqui Karillian a dormir Qual é o símbolo? Ai caralho Onde é que está o símbolo? Eu não sei É na morte Acertaram Agora é o É o Círculo com tentáculos Círculo com... Oh boa O pireto Fudeu isto E deve querer ir ao Grimorius Outra vez Se calhar Mano Eu Grimorius neste mapa Caguei Círculo com tentáculos Ou não Querem que eu vá aí Ou não Morreu Portanto agora há de ser o triângulo E há o triângulo para baixo Olha isto quebrão Eu estou a ir aí para ir buscar o... Já apanharam o... O tomo dele ou não? Não mas apanhei a vida Onde é que está o tom belo? Apanhares tudo Qualquer dia acho Não sei mas eu estava a tentar apanhar o... O feiticeiro de merda O que aconteceu então? Mano o pessoal está... Todo completamente a cagar para esta merda É o que aconteceu O gajo quer ir ao Grimorius e... Vamos perder esta merda Opa Depois dá-me um tiro Oh mano Pronto A culpa foi minha De acreditar que o gajo tira dinheiro É o Grimorius não me vou meter nisto Lamento Qual é que é o símbolo? Oh mano O gajo está a foder isto tudo É o triângulo para baixo O gajo está a foder isto Ai merda Vá lá Vá lá Vá lá O G7 Está aqui É pá Ah mano é que este gajo está completamente a dormir meu Mandarem o ultimate a dizer qualquer coisa Ok a partir de agora não me saí do Petty Eu vou estar a botão agora Eu vi ter as postas para carregar no botão E o Pireto cagou Viu o rato atrás de mim e fica a olhar para eu Obrigado E se o Kruber quer ser cada um Tem que beber essa pote até ao fim Isso Eu já estou a chamar o T quando já estou a ouvi-los Olha está um gordo Foda-se Estou atrás de ti Ai que caralho Nem vi nem ouvi Nem viste nem querias ver Ah e o gajo para mim ir buscar-o Ah tem que não olhe pode ser que te foda-se Não foi a gaja que apanhou A gaja que está mais foda-se Queres uma bomba de horda? Por que não? Uma bomba de horda? Uma poção Está ali gente Calma Com licença Não gasto munições neste gajo Este gajo eu mato fácil Guarda as munições para matar Gente Hordos e estes tiros Caralho É uma bomba? Outra? Isto para mim é uma bomba sim Isto para mim vai tudo à frente Fez uma cabecinha Leva-la com uma sete Não és desde que não faças isso ou não? Tires dentro do barril para matar o peixe Olha Ai queitadinho Olha Tires no pé Tires dentro do gajo a subir Isto Oh oh Pronto já só faltam mais 60 59 Ora lá Estás com que Merda Nessa área Traito Olha tal bagagem Dequê? No voo? Sim Sim Ed shots que dão munição Fede-se Tipo eu nunca fico sem M Basically É de dar-me duas setas Basically É do passivo E é do E é do E é do Traito Era aí Deixa-me matar o gajo do escudo Ou então não Oh oh Agora que eu mandei a merda da habilidade O que é que foi isto? O que é que achas que foi? Obrigado Estás a gozar comigo Shade Não Ela não está a fazer nada Foda-se Nada meu Foda-se Oh man É eu a dar o dano todo Bebe essa merda Obrigado Sente aí Sente aí Sente aí Sente aí Bué Sente aí Não consegui Não Senda que Foda-se É que tu e ela Foram os dois invisível Ao mesmo tempo E o gajo É que 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 o gajo Olha olha E eu Menos um Com licença Siga Tenho mais que fazer Ele que caralho De como que a gente Manou Olá Piba Quanta Tome Cotone Mulí 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 Já tenho que ter isto nos dois botões do rato, a seguir vou fazer isso. O tag, o tag tão... Oh oh! Não dá, não dá pra meter, só dá pra meter aí duas teclas a cena é essa, não é? Au! Tá ali, tá ali, tá ali. Olha... Salvação, não. A pressão de fita. Que tal pirete a dar voltinhas na cova, meu? Ah pá, o quê? Engandei-me na arma, mas pode ser. I'll take that. Yes I am. Se eu souber a mandar Portugal Braking. The Braking of the Portugal. Olha, o ímpio já foi. Brimório é que já foi. Brimório é que... Desfalhei o tipo, é por um micro merdas. Ah merda, ai o quê, meu? Ai que caralho. Cheio de corda para a vida, meu. What the fuck, meu? Venta a malta, oh estrópida. Jesus do céu. Leva tu, leva tu. Leva tu que tu és mais responsável do que eu. Há ali um heal. Oh, queres a poção? Se não é, leva a poção, leva a poção. Eu levo outro heal. Ah, pode ser que tens o último novo. Oh! Eu mato. Pessoal. At the tomb I dropped. Sei que não caguei para o carro. Não caguei para o carro. Não caguei para o carro. Qual tomba mesmo? Não é assim, onde é que ele morreu? Oh não, lá vem a ordem. Saio daqui. Tirem-me daqui. Tirem-me deste filme de merda. Estás ao pé de mim? Estou, estou. Eu acho que estou ao pé da entrada e é. Horr. Horr. Epá. Estar funel nos gás. Fica da merda, meu. Meu. Epá. Epa. Como que tempo de... Manda-lhe com um machado na cabeça, acabe? Já sacaste? Oh não! Oh não! Ohhhhh! Eu aqui ouvir a voz do Liz Borrar-me todo de medo com esses filhos da puta Não consigo sacar, aquilo não funciona Mandaste aquilo não funciona Mas qual medkit, meu? Ah pá, caguei para o gajo, meu pão de cofre Foda-se Pão de cofre Pão de cofre Ui, caralho! Toma! Tá, agora... Ah eu... Agora eu... no... Temos de sair daqui, temos de sair daqui Senão vamos de vaca-patrol Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Talvez... To lá a frente Tô a descerto, estou a descerto, estou a descerto Temos é o assassino atrás, acho que eu Homem, e isso? Então, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Está ali, está ali, está ali. Está atrás de ti. Ele está ali, ele está ali. Está ali, está ali. Está ali. Ele me tocou, ele me tocou. Oh, mas o Piret. Ah, não. Pelo menos pensei que o Piret. Ia voltar para trás. Mas ele está mesmo a voltar para trás. Ah pá, caguei. Falei esta merda. Isso. Calma, deixa-me andar a habilidade para ficar aqui na frente a tancar essa retalhada. Cuidado para os que passam por mim. Ai, caralho. Oh, anda no meu. Por que é de rio? Onde é que o gajo está aí? O gajo vai mover sozinho atrás. Pumba, já foi. Que alunos na flea. Ah, se vai o Grima. Rato, rato, rato. Ah, tem a peção roxa e mede aqui. Estás cinzento ou perdo? Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Olha, merda. Olha o gosto. Já fiz um Grimori e queres que o gajo vá ao outro Grimori. Te cura, te cura. Eu peguei. Eu já me currei, gente. A peção roxa tens. Eu vou para a peção de... Ah, eu não. Estou seguindo. Está aqui. Está aqui. Eu já matei, já matei. Oh, mano, e depois morro para o gato normal a vida do nada, meu. Morto. Oh, foda-se. Isto está difícil, meu. Perfeito. Ah, estava com o... Descosta de um player. Tenho que ter cuidado com esta arma. Não é verdade. Companheirais. Espera do gordo. Opa, existe uma terra na Roménia. Espera aí, vou ver. Opa, existe uma terra na Roménia. Deixa eu confirmar. Sei lá ou não. Espera. Olha, cuidado que eu agora estou a gravar e não posso correr isto. Isto tem que ser praticamente correto. Opa, existe... Olha, olha, olha. Está na terra na Roménia, chamado Viseu de Sush. Ok, essa pode ir, essa pode ir. Essa pode ir para o YouTube. Está super YouTube, meu. E lá vamos nós de lá com mais uma horde. O pirete nunca mais. Espeitamente, meu Sush. Que a gente entre em Viseu, que não é Viseu, Sush. Bora para a ponte, bora para a ponte. Vamos surter. Epa. Isso, vai correr mal. Ok, close. Ui, ai, 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 caralho. O que rato, meu. Se é vindo de... Dou a olhar atrás de... Obrigado. O que rato agora... Caguei-me todo. O gajo estava tipo na ledge do piso de baixo. What the fuck. Retalhada do caralho. Onde está, onde está? Defeito tarde demais, mas olha. Olha, vai, vai. Vai para este, esta retalhada toda. Ei, estás preparado para perder esta merda? Eu estou. My body is ready. Puta, se não o pireto está a olhar para onde, filho da puta. As memes, papai. É o pireto a olhar para as memes. Olha, já agora vou ter de tirar isto do YouTube. Não é? Vou ter de que apagar agora. Vou parar isto. Calma, 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 calma. Ah, não. Esperem, 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 esperem. Carilho, eu não quero eles. Com certeza. Ah, pá, caguei para lá, que era. Aquela vez o YouTube levantou-nos, daquela vez. Não era preciso ela ter-nos levantado, se ela tivesse ficado por nós. Para onde é que queres ficar? Queres ficar nas escadas? Yep. Eu vou, já estou a correr. Já estou atrás de ti. Já estou a correr, eu não vou sair dali. Só quando vierem os Queiroz Warriors. Queiroz Warriors, meu. Queiroz. Queiroz Warriors. Queiroz Warriors. Os guerreiros de Queiroz. Cuidado com os puxos um ao outro, se a gente se empurra mal, caímos lá em baixo. Eu vou estar aqui mesmo, mesmo no cantinho, por isso. Eu estou bem se eu caíro lá para baixo, manda a habilidade de poupar as escadas e subo aqui para cima do outro. Ok. Eu estou a ver o teu pool. Se precisares de mim, grita. Qual é que foi a última classe que saiu neste jogo? Está ali, está ali, está ali. Boa. Qual é que foi a última classe que saiu neste jogo? Foi a velha, foi a Necromancer. Estava ali. Necromemcer. Estava ali. Estava ali. Que horror. Que horror. Está, para quem gosta, quem gosta. Está, está, está fixe, tem boas problemas, mas está, está engraçado. É a Utility Miliya, gás. É a Utility Miliya. É a Reaper. É a Grim Reaper. Olha, está ali, está ali. Está bem, estamos a safar isto. O Custos está no mesmo sítio. Mata-me estes moliches, por favor. Estou a matar, estou a matar. É a Reaping Diz, não é? So far, so good. So far, so good. Estamos a safar isto também. Está bem. Se começarem a vir os Chaos Warriors é que não vai correr tão bem, mas pronto. Este caramba. Este caramba. Este caramba, é espato. Está um gato. Estou a ouvir uma merda que não devia estar a ouvir. Está, já a vi, já pinguei, já pinguei. Não consigo acertar-lhe. Estás ao pé de mim? Eu consegui acertar-me o joelho, foda-se. Olha, atrás dele, atrás dele. Ai, 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 ai. Já está feito, já está feito. O DEC é dentro nesta merda. É aqui, é aqui, segue-me. É só descer as carinhas. Achei, a gaja já estava lá. Claro. Ai, ô pirete, meu. Ai, gaja me encontrou. Bora, 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 bora. Está feito. Isto correu melhor do que o esperado, mas não vieram cair aos Warriors, jesus. Ah, não é cataclismo, lá está. Não é cataclismo, não é ideia, mas em Legend, quando vêm cair aos Warriors para aqui, para o centro, tipo, é um cancro. Ou levam um on-shot ou é wipe. Ficar este jogo maravilhoso. Mas tu sacaste isso. Não, não. Não sacei, já te mandei o torrent, meu. Não mataste nada, meu. Olha, Red Games, Red Force, Song of Nunu. Nem me deixei ler nada. Olha, aviso de Photosensility. Não, não tenho nada. Epileptic Seeders. Olha, já está. Epileptic Seeders. É isso, isso é por causa do... Pois, não é... Isso é por causa do Nunu. Não é por causa do Willem, é por causa do Nunu. Ou começas a tocar flota, ou começas a ver coisas. Tequila, o Eric, já está. Dia de as muertes, o meu. Ponto, excesso do soldadinho. Eu espero que isto tenha as skins do Nunu, meu. Não deve ter. Olha, Damage to Monsters, inacreditável. Até um... Oh, Codinho. Fez. Tu viste o que é que a Cheide fez ao Monstro, não viste? Vi, vi, vi. É que ela a ir invisível, ela é o a dar headshots no bicho e... Poxa, não lhe consegue mandar... Não, ele toca algo de lento. Porquês, Russian, Korean, Japanese, Chinese, Italian, German, French, Polish, Brasil. Português, Brasil. Ah, que caralho. É isso, México, já está. Já está. Nem quer pensar mais nada. Olha, ah, eu vou meter esta merda em espanhol, meu. Merda. Mordecai ser número 1. Ué, ué, ué. Olha, olha um vermelhico lá. Olha, um Grais Breaker vermelho. Ganda fácil. Ganda fácil. Um Grais Breaker vermelho. Um Grais Breaker, já tenho um, vai para o lixo. Está feito. Ai, eu vou meter isto, pô. Já, está feito. Um Grais Amor Vermelhudo. Ganda fácil. Então, olha, deixa-me cá ver. Eu agora posso meter qualquer coisa a vermelho. O que é que eu quero meter a vermelho? É um Wax? Quero meter o Wax a vermelho. Já tens um Cogammer vermelho? Não, não tenho o Cogammer vermelho. Então, se calhar mete o Cogammer porque os Xs podem sair em excesso. Deixa-me pensar. O que é que eu tinha mais que eu queria pôr a vermelho? Era o meio sensor do Kruger, mas tu estás a jogar de Kruger. Há outra arma do Anão que não calha vermelho? Subtitles. Do Anão? Sim. É o Throwing X. Muli? Muli? Não. Rains dá bastantes. Que não caiam no chest? Sim. O que é que é? Não há Throwhammer, não há pistola de engenheiro, não há Throwing Axe, já, tipo, há Wax. Eu não tenho Throwing... calma, tenho Throwing Axe, não posso usar. Não podes usar. Eu estou de engenheiro. Não podes. usar com esse gajo e podes usar com o... É com o Nevo, o novo. Com o Hunter. O Anão Hunter. Olha, olha... Ai, nem deu para ler isto. Vou mentir, meu. Onde é que está? Tá, tá. O E-lamp. Olha, olha, já está. Eu peguei a ideia. O E-lamp. Olha o gajo com a flauta, meu. Já não dá. Loro. Ah, calma, eu tenho... Espera, eu tenho que fazer isto de uma outra maneira. Porra, de me enganar todo. Tenho de dar para este gajo. De desequipar a arma. Pode ser esta. Tenho de crafting. Ah, já tens uma Warpick. Toda a azulinha. Sim, eu tenho que tirar para dar para o co-gammer e meter o co-gammer vermelho e está feito. Isto não mudou o co-gammer, acho eu. Por isso, equipamento... Não, não muda. O status não é o status que fica. Ataque-se. Ai, que caralho, ai. Está feito, está feito. Muito fácil. Ai, caralho. Move os cornos. Está a me faltar. Está a me faltar aqui uma skin para o co-gammer. Vou beber-te os quernos, já. Está a te faltar o quê? Uma skin para o co-gammer. Olá. Não sei qual é esta. Caralho. Passa alguma coisa na shop que não compraste? Não, não, não. Cheira-me que é... Inov... Inov... Docogrund. Docogrund. É... Cheira-me que é... Docogrund? Cheira-me que é... Challenge. É capaz, sim. Deixa-me ver quanto tempo é que estou a gravar isto. 53 minutos. Ainda dá para fazer mais um. Ok. Não consigo sacar, meu. Eu agora estou... Não, não funciona. Já tinha dito. Champion. Legend. Olha, não tenho que deslégio. Prazer. Home Guard. Ai. Slayer. Está por um rádio e hielo. Ai, que medo. Ah, está aqui o Docogrund. Docogrund. Trail by Play. Mas está aqui. É mais bom engenheiro. Já. Está bem. Está bem. Ai, que medo. Eu não vou jogar de... Com co-gamer nenhum engenheiro por isso. É mais. Podes jogar de engenheiro para ter um co-gamer. Não posso jogar de engenheiro para... Sim. Mas tu estás de Hunter e eu estou de Iron Break. Eu mudo. Eu vou... Não, eu posso... Eu posso... Eu posso tirar o Nightype do voz de engenheiro. Não, bora assim. Bora assim. Bora assim. Assim vou eu o time. Deixa-me confirmar... Tenho tudo certo. Queres que eu leve Grash Raker ou leve o... Leve o que quiseres. Desde que eu esteja contigo não é tudo bem. Bora, bora, bora. Vou de shotgun. Pronto. A gente matou... Olha, muito fácil. É isso, bora. Do better. Mestre. Slackwatch. Que faz sentido. Nesta cena toda a tentar defender-se e eu não... Está calado. Não percebes nada disso. Fui gancado pelo Nunu, meu. Pelo Nunu ou pelo Willard? Já, 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 já. Olha as legendas. Já, já, já. É, ria, é, ria, é, ria, é, ria. Falta, falta o Ramses. Eu vou matar o Nunu, meu. Cara, deixa-me tirar o Ramses do sítio. Ah, tá, 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 tá. Eu mando atiros. Como é que se toca a flauta, meu? Pá. Ai, que bug, meu. Já tá, já começa, porra. Tá, achei de empurrar o Ramses para a fonte. E eu empurrar o Ramses para fora da fonte. Isto tá muito engraçado. O que é isto, meu? Um jogo, um jogo tamanhoso que tá a acontecer aqui. Rádio, saias, volta por favor, que eu tô a tentar tirar-te este fonte de merda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sim, eu trouxe-me um superfonte. Eu sabia! Não, 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 não. É complicado. Não, não, não. Isto não há no Darktive. Oh! Oh! Ei, Ramses, foda-se. Tu não viste isto agora. Sim, tá bom. É grande a minha, não. Ei! Oh, não, não. Ei! Não, não, não. Eu deixei. Não há um grande grande. 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 Por quem eu confesso, alguns, pequenos. Os seus crimes não podem ser impunitados. Não, não. Não há um grande grande. Não há um grande grande. O que é o caráxas? O que você faz a bola de neve, não? Que nível é? Ai, foda-se! Pois, pois. Bem, deixa-me fazer. Já fiz uma coisa. Queres levar a Skull? Até ao fim. Ah, é o único de falta. Eu já fiz isso. Não, faltam umas outras todas, mas é uma hipótese, mas este nível já é tão difícil, não sei. Honestamente não sei mesmo. Chegaste-me a papar as Skulls todas. Eu não sei, eu só consigo encontrar 6. Ah, elas têm sítios óbvios, mas eu honestamente não estou para ir sacar o guide agora enquanto, primeiro que estou a gravar, vou jogar contigo para me divertir um bocadinho. Terceiro, este nível já é um bocado complicado. Vai da frente, pirete. Puta-se. São rosto, obrigado. Eu não me lembro do combo. Não, eu não me lembro do combo das botões, por isso tudo. Eu só saí o da roxa e o da verde. Ah, é aqui. É aqui. Atacar! Puta-se. Nono. Nono-se. A Super Nunu, meu. É o jogo do Nunu? Quem esperaria? Opa! Montana com alas, meu. Fónix. Montanha das Asas. Isto está. Isto está. É beleza mesmo, meu. Não sei o que é que isto faz, mas está bem. Não, também não faço ideia. Espera, espera, espera. Eu não ouvi que coloquei o single. Pois, pois é, pois é. E agora? E agora? E agora? Agora? Ou não? Diz aí um e vamos embora aí que se foda. É um achievement de merda. Escolha aí o single e bora. Claro que tinha de vir um blob atrás de mim, não é? Olha, Triângulo, siga. Não é o Triângulo. Não, é o Triângulo. E também não... Ah, era o da esquerda. Era o da esquerda. O da esquerda foi para onde eu fui. Pelo do meio. Hã? Pelo do meio. Pelo do meio. Estes gajos vão encontrar a Nivea, de certeza. E o Stake Warner aparece. Onde é que tu estás? Opa, eles aparecem todos. Alessandra aparece logo. E começa a falar, parece tipo... Parece a gaja do... Ai, como é que se chama? Do Blasphemous. Aquela do... É Troll. Aparece. Ai porra, como é que é o nome? A gaja que aparece do céu, meu. E começa a falar poesia. Sim, do Blasphemous. Ah, sim, logo no início do jogo. Não, não é por conta dela. Não, não é por conta dela. Não, aquela que está sempre a aparecer e te dá as quest. Sim, 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 sim. A Alessandra a falar para partir a isso, meu. A dizer ao Nunu para encontrar a montanha alada e o Caraças e tipo... Não dá. É aquela montanha partida ao meio, tipo... Foda-se. Não sei se é da Nivea ou não. Foda-se, falhei o Tom. É, eu caguei pro Tom. Ou o Will Lamp a subir às paredes, meu, Caraças. O Will Lamp é um Ticoleu agora, foda-se. O Ticoleu, foda-se. Completamente, meu. Tá com o Nunu, é? Oi, caralho. E o Paulinhos. Temos as quatro spells. Temos as spells até aqui. Pronto. Will Lamp com Stamina Infinita. E Lompes. Eu acho que vamos ter um pouco de fome. Bem, eu vou, enfim. Acá, Sofia. Ok. São Rocha. Se alguém quiser. Sofia foge ao Nasus. Sofia foge do Nasus. Ah, agora não tem coisa a tracar agora. Não faço puta de ideia. Não faço puta de ideia. A partir daqui não faço ideia. Há uma aqui. Foda-se. 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 Mas quantos é que este pequeno Zwaria precisa de apanhar. Aí ninguém me está a cobrir. Pronto. Foda-se. Caraca é as vórias. No cantinho. No cantinho. Ninguém me está a cobrir, tenho que ir para o cantinho. Tenho de estar mais atento a ti. Mas tens HP, estás bem. Sim, sim. Olha, olha. Ah, não é, não é, não é. Que há a guerra das três irmãs. Foda-se. Isto está mesmo. Eu, eu agora, eu agora... Ai, what the fuck, meu? O plot twist é que este jogo era para mãe aos 18. E era uma cena bem blasfêmica. Ficou para toda a gente o atafaca, meu. Boa. Bem... Preciso de missão. Já apanhei. Olha... Se vires para mim... Parece um baby hit. Pouca-se. Porque o gajo tem... O gajo tem um barrito com orulhinhas a baby hit, não é? Olha... Está aqui, está aqui. Onde é que já partiram o ward certo? Eu estou na ultima. Olha munições infinitas aqui. Lago no meio da tormenta, a creme. Só poesia. E agora, há aqui uma spell, não sei. Não é a spell, é o Grimório. Velsongur, meu. É aquela mesmo do Grimório no meio do chão. Sim, deixa ver. Eu acho que ainda me lembro onde é que ele está. Ok. Será que é aqui? É daqui e tu olhas para baixo e vês o Grimório. Opa, lore, meu. Não sabias desta. Como é que se chama a flauta do Nunu? Não sei, não sei. Mas tem lore, estás a ver? Velsongur, meu. Não. Cara, deixa ver se é daqui. Ah, bom. É daqui, é daqui, é daqui, acho eu. Estás a ver? Não. Onde eu estou? Está aqui... Olha, está aqui na sala. Que estupidez do caralho. Estava no... o quê? No meio dos livros? Estava no teto. Ok, anda para aqui para onde eu estou. Ficas a descobrir agora. Ok. Isto também ajuda-me a perceber se eu estou a ver bem ou não. Olha para baixo, vês um buraco? Um buraco? Sim. Ok. Ok. Fodeu. Fodeu. Ai, que caralho. Estou a ver. Ah, mas grande, aqui de baixo não dá para ver. Pois não. Ai, tens mesmo de cair. Ai, que cancro. Sim, e tens de acertar no buraco. Deixou-te um buraco. Ai, é que cancro de merda. Eu não vou fazer essa brincadeira, cozinho, lamento. Ah... Please? Please? Que eu gostava, eu gostava de sair daqui. Oh, que caralho, foda-se. Bati com o tornozelo na... Que boa. Oh, obrigado. Grimório, foda-se, não. Vou apanhar isto. Aliás, até podes apanhar tu, se quiseres. Posso? Não, isto, isto. Não, que foda-se. É os dois, pronto. Eu ainda não fiz Grimórios aqui neste nível, por isso. Eu também não. Olha, fazemos desta vez, foda-se. Tu tens carceias isso, não tens? Ah, tenho. Eu não sou doente da cabeça, foda-se. Eu sinto que estou a tancar bem. E do Iron Breaker estás bem agora. Foda-se, foda-se. O próximo Grimório ainda me lembro da oitavo. Próximos tomes, não sei. A gente não passou um tomo já, ou já? Eu acho que... Não. Há que vou lutar com o Nunu, WTF, meu. Não, pera, o quê? Estás tanto trollado, meu. Milano está-me a atacar, WTF. Há aqui uma Skull à direita que eu lembro-me... É, não, é aqui o Tom. É aqui o Tom. Ah, não é, não é a Skull, tens razão. É aqui. É a Skull, é. Temos aqui de lá para baixo. Onde é que está? Está aqui. É merda. Minha granada, se quiseres. Onde é que eu estou a perder vida, meu? Esta zona está a atacar-se dentro disso daqui. Mas acho que é a primeira vez que eu me lembro de estar a perder HP. Ah, é a Poison. É a Poison, a gente deve ter aqui de mal. Está mal. What the fuck? Ou não? É, eles estão na... Eles estão na floresta. Acho que... Acho que deu. Não. Onde é que eles estão? Here they come! O Figueiredo a mandar marteladas? Não. Choco horror. Deita só se alguma merda se ficar demasiado perto. Para eu poder mandar a batida logo. Lembro, morreu. Mas morreu mesmo? Morreu, morreu. Ah não! Tipo... Ah pá, está-me a trollar. Ok, ok, ok. Calma. Está indo a trollar, meu. A história deve ser bem simples, não sei, está indo a trollar, né? Está bem. Está bem. Está bem, está bem. Hunters for the win! mesmo mesmo e aí e aí e aí e aí o tom na subida das das cordinhas nunca o olá desastre as pás, desastre as pás, death, está ali o ritual, ritual de merda, o seu maior ataque um heal, ora bem, oh não, oh não, eles não viram por trás, tu estás bem, estou, estou, foda-se, onde é que está a carilhane meu, o merda foda-se, um rato empurrar-me meu, 0-1-2, está feito, está feito, siga, ai o que é isto meu, acho que é assim, tens de levar tudo a cena, mas queres levar a Scala ou não? opa, bora, 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 já que, mas não, não apanhe já essa merda, porque, pronto, ainda não apanhei, ainda não apanhei, problema é este cabrão, sim, é este cabrão, aqui de caveira, alguém apanhou, aí, isso foi, direto, está bem, olha, leva-te o Grimori, oh não, oh sim, oh não, fiquei sem o Elam, estuda-se, e agora, estuda-se física, ai meu, agora estão a mandar Assassin's Creed aqui, aos saltinhos, vou morrer, Assassin's Creed, ia a mandar, a mandar Parkour, para aí ter que o Elam se não morre, olha, olha, vida, 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 deixa o Pirete apanhar, está aqui o, o Tomás, morre, what the fuck, olha para o rabo do Pirete, tu já releves lá em cima, já, 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 manda tirinhas, oh, oh, olha, salve, Lander, oh, o Elam batira-me, meu, como se fosse um, ai, como é que chama, porra, um, bola de neve, vou clicar através da parede, ok, oh, então, oh, caralho, não morro, cabrão, quer ser, os dois, ajudar-me a bater no alto, coitadinho, agora estou concentradíssimo, para ver se batem gachos para ganhar HP, em vez de caverna, ele diz cova, então, lá cova se está-se-me à cerca, mais um puzzle, não funciona com caveiras aqui, temos aí a cena das páginas, já está, já está aberta, E o pireta comer tudo de penalti, foda-se Já te curaste? Não, não há eles para apanhar, não me vou curar agora Mas havia? Havia? Eles comeram tudo? Gulosos de merda Então, é assim É assim? Ora bem Ah, a gente passou o primeiro tom, era o que estava dentro daquela portazinha que abria Era? Com o símbolo O Elamp tem um boi ki mesmo Tinha de dizer a Gabi O Elamp tem um boi a Gabi Não, não, hoje em dia o Elamp é full up O gajo tem um boi a intel Timba? Andas chéb? Yeti mage conforme Yeti mage Mine? Oi, mine não andar de cima Ou não O Elamp é tipo bela, é bela destruída Atuada Mata, mata Ai o Elamp, corre Pirete, meu Pode ser Eu estou só a tentar proteger o cu do Groover Olha Está lá em cima Até aí Já está fugindo Oh não Olha, pudeu Ei, chega agora o código Lembras-te qual era o código? Elas estão aí, mas dá para ir vê-los Eu já descobri o si Ooooooooh Oh, Nuno, sai daí Meu Ai, cheio do voo com ele mesmo na tromba Meu Eu vou levantar a cheia e te dou licença Já levantei, já levantei, vá abatê-lhe, vá abatê-lhe Olha um boi, olha um boi Olha um boi O que é isso? Olha minha joga O que é isso? O que é isso? Onde é que é o trol? Está despejado? Vamos Vamos, vilã O que é isso? O que é isso? Tu e contigo, chefe? Está bem Está bem Você me bateu na cabeça? Saca da flauta e disse não é horrível Oh, Nuno, então Oh pá, mas o Resparto é o Lamp, meu Eu já sei o que é Eu nem sei dizer os nomes, mano Olha, meteu-me na cabeça Olha, bora Está aqui um Está aqui um código Está aqui um código Então, qual era o código? Um 532 Mas eles já estão a seguir a sequência Eles já estão a seguir a sequência Ai, o main está bloqueado O deu Ah, bó, 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 bó E droga um e... Não me lembro da... Este bloqueado se torna um EVO puro Ter isto aí escrito no Lava Computador Sequências da Tower of 3 Foda-se Ei, desculpa, desculpa O porra Ai, já vi atrás Aqui costumava haver uns... Ah, já lá fora Olha o Lutai Pode ser Siga Siga Siga, está aqui vida Está aqui vida Está aqui vida Come isso Krillin vai apanhar Já está E o Krillin, meu Krillin Krillin Ei, já... Mas é porque os ninos não podem cortar o cabelo? Si, fu, de... What? É contra a religião deles Mano, eles vão morrer para a snap, meu Não sei Eles perderam um HP todo prechado Que palhaçada Ela não se perdeu Ou não Que anda fácil, meu Foda-se Cura a gaja Cura a gaja Cura a gaja Para ela não perder a Skull Há-me desculpa Lembrei-me agora disso Mas ela tem a Skull e vai curar o... Vá lá, vá lá Vá lá Oh, que caralho Oi, merda é esta? Opa É, pá Assim é complicado, meu Bem, olha que caguei para a gaja Eu não vou levar as calorias, pá Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Estás bem? Vou tentar levantá-la, mas... Não, ela vai morrer Não, pai, não Que eu não deixo Já foi Eu perdi a vida toda contra este palhaço Ah, não tenho setas Mira, ele... Mira Mira isso Ah, merda Ah pá, o pirete usa isso em mim Pirete! Ai, o quê, meu? Ai, que estúpido do caralho Ele não tem a cena de levantar Não, não Não Ele tem a cena de mandar dois Não, ele mandou... Eu ainda estava vivo quando ele mandou aquilo Ah, feio Ele mandou aquele... Ah, que gostos que estou a spamar aquilo não Esse call já foi com o bode Ah, pegava brigadíssimo Ah pá, estes gajos... Eu que estou com 6 de HP, ah pá Este é o início do jogo É tudo o que eu tenho a dizer, mano E não estou cinzento E a minha vida por tipo uma caixinha de munição, meu Eu agora estou cinzento Ah pá, pois Infelizmente, graças a Deus Olha, está aqui... Vira, anda cá, anda cá, anda cá Bebe isso de penalti Vira essa merda Sim, porque este pireto está... Isto é até uma peção azul Tipo, isto é... Eu não posso levar-te a morir imediatos Olha, uma peção verde Um heal Um heal Isso, usem isto de desíduos Usem isto de desíduos Oh Já está um heal Oh, caralho Mandei, mandei, mandei ele Mandei ele, mandei ele Assassin... Assassin Kruber Mas que gajas me sequer do caralho Pai, imaginei eu com 6 de HP a olhar para isso A virar a esquina Que gajas a tentar dar-te um beijinho Olha Bonk Licença Your time is up Olha, revas de body Munição Obrigado Bomba Há aqui outra bomba Está feito Olá Onde é que está gajas? Está lá em cima Bem... Queres levar o segundo Grimório? Bora, bora Ao menos... Vamos estar os Grimórios Já temos de lutar isso no infinito Pode ser que a gente tenha um... Para o jogozinho Uuuuui Acertou-me na mesma Ai que cancro de merda Olha, tenho 2 de HP Bora Espera aí Espera aí Deixa-me tentar uma coisa Tatarata Iá Speedpot Tatarata 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 Já que vou levar o Grimório e não... Usar a Speedpot Não é? Ah sim Vou ver a poção Pode ser que me arrependa Pode ser que me desfoda Pronto Ah merda Foda-se Jump-se-quer Ah Ai o pirete aí Boa dentro Bacaninho 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 Eles... Eles passam nos... No... Na porcaria dos... Dos quadros ou caralho e tipo... Opa Elanda Não... Roteln Approaches Tão... 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 É... Elanda Pó Boa Ai... Caramba Dois Tão todas... Ai... Mooda Weeeey Por quê? Não há de desligar este merda Que leva E agora é essa que é assim que eu... Da outra vez eu tava de que? Eu tava de engenheiro Ah acho que sim Então bora lá ver Bem ao menos casual isto é mais fácil Portanto os inimigos têm metade do HP Obrigado pelo shotgun Tô o save meu Ai, que medo, meu! Secau! Falharmos três, está bem. Eu estou num túnel, faz-me lembrar daquela caverna de gelo do Ragnarok. No Núnel. E estou sozinho, sem limpa. Ah, sim, sim, sim. E depois está a música e parece aquele vento. Medonha. Já está, é o dia dos mortos. E o Lulinho a beber tudo de penalti. Jumpscare, eu não estou a gozar, meu. Jumpscare. Will Lumpscare. A Lissandra apareceu no ecrã e mandou... Não, apareceu uma sombra, tipo, rápida. Estou a ouvir um caiojo. Já foi, já foi. Mano, o gás passou a portinha com a merda do Machado já a olhar por cima. É o Lobo da Jungle. O Lobo da Jungle. E agora estou sem Will Lump. Agora estuda. Olha, vou fugir. Ai não, ai não. Ai o gás a dizer. Ai no, 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 no. Ai no, no. Olha o buraco. Olha o buraco. E agora é que vai ser o cancro. Agora vamos morrer todos aqui. Pois. É a última vez fiz isto com mercenário e mercenário é muito mais f***. Olha, vou matar o gás. Olha, o meu primeiro bicho da Jungle. Já está. As músicas mais capicas. Jogar sem equipa não tem piado. Vamos mandar. Eu já joguei com um bote e foi um f***ing cancro. Ok, onde é que está aqui, está aqui. É aqui, é aqui. Bora, bora, bora. E vem eles. Tem um barril. Tem um barril. Espera, não atire já que eu tenho que partir as Scales. E como ali é pedido. Ok, tu aqui ao pé de ti. Uma Scal. Duas Scales. Podes ir. Ok, deixe-me ficar um barril. Go, go, go. Tu ir, tu ir, tu ir, tu ir, tu ir. Go, go, go. Estou a dar cobertura. Go, go, go. Está feito. Boa. Ok. E agora? Agora ficar todos juntinhos. É ficarmos aqui em cima, vermos onde é que são as merdinhas. Ok. Temos de fugir. Para a direita, para a direita, para a direita. Temos de fugir para a direita, já. Ok, mandei agro, mandei agro e tudo. Lixo. Oh, diabos. Quem é que já foi este? Ok. Foi o Elf. Me ajuda. Oh, Deus. Poda-se isto não morreu. Está a dema. E o Salt Spire também morreu. Oh, que caralho. O Elf. Além do Matey Hogan. Está morto. Está morto. Oh, não. Oh, merda. Está ali. Ah, foi. Oh. Oi, oi, oi. Oh, merda. Merda. Tem um esqueleto. Não está. Não, não. Corre para a direita. Corre para a direita. Corre para a direita. Corre. Não morras. Não consigo. Consegues. Consegues. Corre só. Corre só. Corre. 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 Que caralho. Podesse. Podesse e murro. É isto. O O O O O O. Ai, que carale. Tomou desde tu. Parei que me cedire, meu. Agora proves. Ou às não! Não, 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 não. Trores todos, meu. Estou fudido, estou fudido. Estou fodido. leep. O fogre eu vimam? Oh, agora eu não consigo me até, meu. Estou completamente fodido. Oh, já fui. Espera aí. Você está fodido que não consegues me mais? Não consigo. Vai lutar os gajos, vai lutar os gajos. Não consigo, distraí-me. Indo por cima, recebi aqui uma mensagem. Pensei que era importante, não era nada. Olha, Nunu com Phantom Lancer com Filme. É um primório. É isso. Willam com a Phantom Lancer. Não é nada. É esta a missão, é esta a missão. São dois lixos, meu. Que cancro. É lixo, velho. É lixo, velho. É lixo. Puta-se. Levanta-te, Malfeitor. Já estou, já estou, já estou. Agora. Parril é aqui perto. É ali à esquerda. É uma pessoa no chão, boa. Já apanhei, já apanhei. Ok, vou tratar da Skulls, só tentar. Eu estou contigo, eu estou contigo. Cobre-me. Já mandei tudo. Não sei porque é que o Ferraro está a tentar atacar o... Caralho. Espera. Está feito. Ok, o barril. Podem atirar. Ele tem, ele tem o barril. A fase do Spesso, na terceira fase. Olha, 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 olha. É o mais rápido possível. Olha. Eu estou a ver. Onde é que tu estás? É para a esquerda, não é? Não sei. É, se tiveres a ver se é que... Levanta-te, levanta-te. Corre-te. Estou contigo, estou contigo. Estou contigo. Cuidado, cuidado, estás mesmo na linha. Estas mesmo na linha. Eu sei, eu sei, eu estou a ver, eu estou a ver. Vê se as mãozinhas da Senna levantar-se. Ah, está. Usar a flauta. Eu agora. Este é o patrão. Foda-se. Para que esqueleto, que merda, meu. Estão a morrer outra vez, não tá? Olha, olha, só. Olha a Slaughter. Olha, olha, olha Mesmo na mãozinha Foda-se, ia morrendo por um esqueleto Eu tenho a habilidade Não estou a ouvir móveis Curiosamente não estão Não dê jinx Está feito Barril, barril, barril Temos que se guardar rápido Senão isto vamos ficar a suor Eu vou já mandar ulti e partir as coisas Começa a limpar já o caminho Era, com licença Go, 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 go Isso, isso, isso Vai matar os ratos Oh não Oh não Estou fudido Já foi Calma, espera, estou aí Não tenho balas Não tenho balas Oh merda Está tudo morto Oh merda Oh merda Oh merda Já fomos Não, não Não vais conseguir Estou sem balas Consegues Não, não vais para aí Não vais para aí Não vais para aí Não consigo Agora, agora já foi Oh merda E o craque Já está Que um passivo Não consigo mexer-me Caralho Não consigo Ai que merda É bueda fudido Mano A última fase Por isso é que a gente tem de ser bueda fest Não é esta merda É um spam de elites Que não dá E eu tipo Estava a posicionar-me bueda bem Vem a merda de um uque reto E eu tipo Merda Elites à direita Elites à esquerda E o uque reto vai-me apanhar E eu vou morrer E tal Tal feito Tens de guardar a habilidade Para estas merdas Tem de ser Eu guardei a habilidade Para as skulls Só que no momento em que As skulls spawnaram Tipo Vieram os elites todos E eu tipo Fiz Ou mate elites Ou mate skulls Não podes É cagar para as skulls Usar a habilidade Para sobreviver Para sobreviver Deixe ser bueda ganancioso Nesse aspecto Senão não dá Oi? Agora o que eu acho Mais extraordinário É que mandei quase Tanto dano Com o mais cheio E mandei quase Tanto dano Eu estou a parar É que a minha Quantidade de headshots Sim É assim Bem olha Foi bom Foi bom Foi uma boa run Filho cancro Ao menos Vamos ver Se me calhou Outro vermelho Agora É festa do vermelhão 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 Com sorte Que sorte há mais Bem Diz-me de parte Que eu estou farto deste gajo É sempre a mesma coisa É sempre a mesma coisa Chave Bem São É a altura De vir jantar Acho Ainda tenho Ainda tenho Mandar Ou sacares Essa merda Mandei-te o Thoran Não funciona Estou farto de dizer Mandaste isto Não funciona O Thoran Estou acabando Mandei-te o Thoran Du 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 ofte o Thoran Vê o Thoran Eu mandei Está aqui Andou na outra vez Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Não Ok Não Não Ok 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 Espera 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 Puta Puta Nono Men Estou abrir Eloiso Ok Ok Pronto Em B4, em B4, eu não consegui meter isto no computador da cena. Ou seja, era pequenino. Lanço 11 GB, meu. O meu computador é fraquito. Eu vou tentar isto. O meu cão-putador é fraquito. Eu faço as cenas todas, testo tudo no computador de merda primeiro. Antes de ter a aventurar no meu computador de jeito. Não, não dá. Bem, anyways. Olha, Feio. Agora pagas para a Netflix também, não? Caralho, dou a Netflix. E a Netflix é que me devia pagar a mim para eu ver a merda que eles fazem. Que serve. Bem, se quiseres fazer um ou dois, vamos ser, eu só fazer uma mini-pausa então. Sim. Mas olha, estou contente com isto. A sua feis pena temos para vir agora no final. Mas olha, que safada. Vai para o Youtube. Caguei. Pode ser que as pessoas se divirtam ouvir o... Nono. Nono. Bem, olha, quando eu sacar o Nono, depois eu vou começar a gravar o Nono também. Que safada. Isso tem algum anúncio ou algum advertisement no início a dizer que é pirateado? Ou, ou, ou... Eu não quero saber. Não, não tem nada disso. Então pronto, olha, vai para o Youtube. Caguei. Caguei completamente. É Nono ou vai para o Youtube, irmão. É Nono. Caguei. Ah pá, isto faz-me lembrar a... Não é tipo jogo de plataformas, irmão. Não. Mas tem tipo... É tipo os Spyros. Os Raymans. É capaz, é capaz. Eu também estou no tutorial. Ia morrendo num Frostwolf. É. Bem, olha... Eu estava a voltar contra o Frostwolf. Parecia Dark Souls. Yes. É pá, ou o Ilampa, meu. O Ilumpamos. Imagina, ou o Ilampa é mandar dodge, meu. Tipo... Aquilo pedaço do Silas ou... Não sei lá o que é. Pronto. Isto já está aí. Mas já estou no passagem. Vou ter que cortar agora. Está, está. Está bem, é gracioso.